E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta aqui com vocês com o desafio no qual todo mundo vai poder participar. Mas antes de falar dele eu tenho que mencionar que eu coloquei um vídeo ontem no ar muito tarde da noite. Foi um vídeo de Lichdom Battle Mage que ficou muito legal. Eu não sei se de assistir, pelo menos de gravar foi muito legal, porque o jogo tem um conceito muito interessante. Então se você não viu esse vídeo, tem uma anotação aqui na tela que vai levar você pra ele. Se você tiver em tablet e celular que não tem anotação, tem um link na descrição também. Agora de volta ao nosso desafio, é o seguinte, tá rolando de hoje, dia 28 de agosto até o dia 31 desse mês, o desafio Coisa de Nerd no jogo Asphalt 8. Que é um jogo de corrida pra PC e pra mobile, mas provavelmente o jogo de corrida mais conhecido na categoria mobile. Pelo menos o mais jogado eu acho. Ele é gratuito, então eu acho que todo mundo pode participar. O desafio vai acontecer de duas formas, vai ter um pra galera que vai começar agora e um pra galera que já tá jogando o jogo há mais tempo, que já tem os melhores carros do jogo. Pra galera que tá começando o jogo agora, tem o desafio Coisa de Nerd D, que é um desafio no qual você joga com carros da classe D, que é a classe inicial do jogo. Então se você começar a jogar o jogo agora, você já pode participar desse desafio. Ele funciona assim, se você conseguir bater o tempo que eu fiz na pista do evento com o carro da classe D, você ganha 5 mil de crédito pra poder gastar dentro do jogo, de repente você tá juntando dinheiro aí pra comprar um carro melhor, não sei. Mas se você ficar entre os melhores do país, você ganha no jogo uma Lamborghini Gallardo, além de outros prêmios que você pode conseguir lá também. E pra galera que tá mais avançada no jogo, tem o desafio Coisa de Nerd A, que é pra carros da classe A mais avançada no jogo. Se você conseguir bater o meu tempo, você ganha um booster extra. Se você ficar entre os melhores do país, você ganha uma SSC Tuatara. Boa sorte. Os meus tempos que vocês vão tentar bater nesse desafio são de 2h33 na pista da Islândia com carros da classe C, e de 1h13 na pista de Barcelona com carros da classe A. Pra participar desse desafio, é só você clicar na tab Eventos dentro do jogo, que ele vai tá lá disponível pra você, observando que ele tá disponível só no Brasil, então o Brasil tem que tá configurado como seu país no jogo. Ele tá disponível pra usuários de Android e iOS, infelizmente esse desafio não tá disponível na versão pra PC, mais usuários de PC podem baixar um emulador pra Android, eu sugiro BlueStack, link na descrição, e aí você baixa o jogo por dentro do emulador e joga no seu PC. Então é isso, galera. Desafio lançado. Eu quero ver se vocês conseguem bater os meus tempos no jogo. Pra quem não conhece o jogo ainda, eu vou colocar na descrição os links pra versão dele de Android e de iOS, junto com o link do BlueStack. Você pode ir lá e baixar, é de graça. Então eu acho que é isso. Dá o seu tapa no dedão aí, larga o seu joinha pra ajudar a divulgar esse desafio, pra ver se a gente consegue levar. Ele é a maior quantidade de pessoas possível. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. Eu vejo vocês na próxima. Bom desafio. Tchau. Ah! 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 Uh! 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 Queima ele! Cara, esse jogo realmente dá o poder. Você diz assim, eu sou o mago, eu destruo pessoas e pergunto... Faça a pergunta depois. Não fez sentido isso que eu queria dizer. É, como é que é? Eu atiro primeiro e pergunto... É essa aqui, é esse que é o termo. É esse que é o termo.